Música Pessoal, o vídeo que eu vou mostrar é de um garotinho que eu ainda não sei o nome, porém existe várias postagens no facebook, entre outras redes sociais Aí eu também quero compartilhar o vídeo dele e comentar que eu achei muito lindo Gente, uma coisa que eu acho lindo é uma criança adorando ao Senhor, cantando o hino Eu acho muito mais bonita uma pessoa cantando o hino do que cantando música, coisas que não agradam a Deus Então eu admiro muito esse garoto e com certeza ele tem muito talento Música Senamente criticava de quem acreditava que existe um Deus Mas eles tinham agregado um homem honrado, servo do Senhor O fazendeiro reprimia, ele assim dizia, Deus é meu protetor Que aquele humilde irmão foi até o patrão e começou a pedir Deixa a minha igreja fazer um batismo no mês que vem aqui Ali havia uma lagoa de água limpa e boa, lugar sem igual O patrão logo deixou, mas ele programou, ali fazer o mal Glória a Deus, aleluia Feito um bicho traiçoeiro, aquele fazendeiro fez a coitadinha Música 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 Gado preso no curral, só comendo sal sem água pra beber No chifre dessas curraleiras, essa igreja inteira eu quero ver morrer O gado desceu disparado e no lugar chegado o rebanho parou E como se fosse domada aquela boiada lhe se ajoelhou A igreja dava glória vendo a vitória da parte de Deus O fazendeiro arrependido caiu de joelhos e se converteu Perdoou seus pecados ele foi batizado adorando a Deus Com o batismo terminado tranquilamente o gado da água bebeu Hoje aquele fazendeiro é um mensageiro que vive a pregar Deus ganha qualquer beleza e fez uma igreja naquele lugar Amém Amém